Fala, galera! Eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer um livro que tá sendo sucesso por aí. É um livro neo-educt, que fala. É um livro de romance, é um livro muito divertido, é um livro que tem cenas picantes e é um livro que engana um pouquinho pela capa. A Estratégia do Charme, de Alison Cochran, publicado pela Paralela. O seguinte é esse. Apesar dessa capa fofinha, ela engana um pouquinho, assim, né? A pessoa pensa que é uma coisa super de boas, amorzinho, mas é meio que um rote, assim, em certas partes. Então não é um livro infantil juvenil, não é um livro pra crianças lerem, tá certo? Inclusive a própria autora diz isso aqui. Ela é professora de ensino médio e ela diz assim, se meus alunos estiverem lendo isso, não leiam. Aqueles. Esse livro aqui é um livro que fala de reality show. E reality show é uma coisa que, assim, as pessoas gostam. Nesse reality show, normalmente, a gente tem um príncipe encantado que é escolhido, é uma subcelebridade ou celebridade, enfim. E ele vai conviver com 12, 20 mulheres, sei lá, um monte de mulheres ao longo de vários meses pra escolher com quem ele deve se casar no final dessa... no final do programa, né? No episódio final. Nossos protagonistas são Dave Despande e Charlie Winshaw. São esses dois aqui da capa. Esse aqui é Dave e esse aqui é Charlie. Príncipe encantado. E, assim, falando sobre os personagens, Dave, ele parece ser daquelas pessoas... Ele é o produtor, né? É escalado pra ser o produtor de Charlie, só deixando isso bem claro aqui. Ele era, na verdade, acontece uma treta lá do passado dele, entre as pessoas que, enfim... Quem lê vai saber mais, mas ele é mudado de posição. Ele ficava cuidando das meninas lá, do reality, enquanto outra pessoa ficava cuidando do príncipe. Aí ele foi escalado pra cuidar do príncipe, junto com o Julius, que é a assistente dele. E é, tipo assim, uma maravilha. Eles são personagens incríveis, de verdade. Aí, Dave, ele é daqueles personagens que parece ser uma pessoa que, quando chega no canto, todo mundo fica feliz de ver. É uma pessoa que agrega outras pessoas, é uma pessoa legal, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa simpática, é uma pessoa que tem um senso de humor muito bom. E, desde o começo do livro, ele sempre mostra ser muito pra cima, muito pra frente, muito divertido. O que é só uma das camadas que a gente vai conhecer ao longo da história. Que ele é um personagem bem aprofundado, e por baixo dessa alegria toda, dessa camada aí, tem várias outras camadas a serem exploradas ainda. Já Charlie, que é o nosso outro protagonista, eu cheguei a pensar, assim, antes de ler a história, sei lá, foi um breve pensamento na minha cabeça, que ele era um personagem daqueles... meio no estilo hetero top, que a gente franze um pouquinho a cara quando vê, tá entendendo? Mas, simplesmente, esse pensamento saiu da minha cabeça, assim, rapidamente, desde a primeira cena que ele aparece. Que personagem divertido. É legal que a história, ela é escrita, assim, com divisões. Charlie, aí, depois, em determinado momento, tem Deve. Aí, não é escrito pelo ponto de vista deles, é escrito por um narrador, na verdade, é pelo ponto de vista deles, mas é um narrador que escreve, tá entendendo? Não é em primeira pessoa. Aí, logo no começo, a gente percebe que ele é um personagem que é, tipo, muito nervoso, assim, sabe? Meio atacado do juízo, que não gosta muito do toque das pessoas, né? Ele é meio não me toque, meio se afaste, assim. Não gosta muito de proximidade. E também é um personagem que a gente percebe que tem muitas camadas a serem cascaviadas, né? E descobertas. A primeira das condições que é apresentada pro leitor, é lá pra metade do livro só, mas que a gente já vem percebendo, desde a primeira cena que ele aparece, é que ele tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, e esse é um dos assuntos que é abordado no livro, e abordado de maneira muito direta, muito simples, muito responsável, e muito importante, desde o primeiro momento que aparece. Então, a autora fez um trabalho muito bom aqui nesse sentido, e tem outras coisas também a serem discutidas aqui no livro. Uma coisa que tava presente em, basicamente, toda a leitura, era o humor, o bom humor, e as gargalhadas que eu dava além desse livro. Que livro incrível, minha gente! Os diálogos são todos muito bons, todos muito bem construídos, os personagens, eles têm uma relação muito legal entre eles, não é uma coisa que fica forçada, sabe? Relacionamentos não. Diálogos truncados, diálogos sem química, vamos dizer assim. Não vi aqui nesse livro. As conversas são interessantes, os assuntos são tratados de maneira interessante também, e quando eu tava mais ou menos na página 100, eu já tava me divertindo muito, já tinha percebido essas coisas, e pra mim já era 5 estrelas ali. Na página 100, já ganhou minhas 5 estrelas. Esse livro é traduzido por Vitor Martins, e eu não sei se é, como eu falei lá no vídeo de leituras de Júlio, não sei se é da própria autora, a construção das frases, das cenas, dos diálogos, das interações, dessa maneira específica, do jeito que é, ou se a tradução deu um toquezinho a mais, porque tem o humor muito parecido com o humor dos livros de Vitor, tá entendendo? Isso foi uma das coisas que me fez gostar também desse livro, mas um dos pontos positivos dele. De maneira que, eu não sei se ele foi escolhido, porque combina realmente com o estilo do livro, e se é desse jeito, as coisas casaram muito bem, ou se é esse toque a mais que aconteceu. De qualquer maneira, só elogios, só coisas positivas até agora. O livro, ele tem, o tempo todo, a estrutura, assim, das coisas que acontecem, a estrutura não, a ordem das coisas que acontecem, como um romance, new edu, contemporâneo, tradicional. Personagens se conhecem, não se conheciam antes, aí se conhecem, se encontram, rola uma atenção, aí rola um clima legal, aí depois brigam, aí depois, aí voltam a ser, voltam a ser cenas de amor, aí depois voltam mais brigas, maior do que a primeira, pra no final as coisas irem se arrumando. É bem clichê. No sentido do clichê, na vibe do clichê, isso acontece aqui, mas, minha gente, o que eu sempre digo é, o clichê é maravilhoso quando ele é bem escrito, e ele funciona muito bem, e ele é bem construído, os personagens são legais, então tá tudo certo. A gente nem considera que é um clichê, só considera que o livro é bom mesmo. Não apenas isso, mas como eu falei lá no começo do vídeo, o livro traz como assunto principal a saúde mental dos personagens. Alguns dos temas que são tratados aqui, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão, e a necessidade de se fazer terapia, estando em um desses quadros, ou não também. Tem até um momento, alguém fala que, ah, eu não vou fazer terapia, eu não faço terapia, mas aí a outra pessoa diz, todo mundo tem que fazer terapia, tá entendendo? Nesse sentido, falando assim, nessa parte, parece que é um livro divertido, mas que é um livro muito pesado, também em determinados momentos, né? Eu trouxe uma carga muito pesada aqui. Essa leitura não é pesada, muito pelo contrário, é uma leitura muito leve, e que o balanço entre esses temas e a maneira como eles são abordados, as discussões em torno deles, é muito bem feita. É assim, na medida do ideal, o livro não se torna um fardo, em nenhum momento. Essas discussões não parecem palestras, em nenhum momento. Além disso, tem uma passagem sobre sexualidade aqui, que eu acho que tá na página, deixa eu ver aqui, que eu não vou dizer a página também pra não espoilar pra você, é só pra ver se eu lembro mesmo. É mais ou menos na metade do livro, que é simplesmente assim, perfeito, que é sobre uma personagem, discutindo a sexualidade de outro personagem, obviamente, que eu não vou dizer quem é, mas tá aqui na minha língua pra eu dizer, porque eu quero realmente compartilhar tudo dessa história com todo mundo. É um livro fantástico, o que eu tinha pra dizer sobre ele era isso. Quem ainda não pegou pra ler, pode pegar sem medo, é uma recomendação assim, que eu faço de olhos fechados. Pra quem gosta desse tipo de livro, eu acredito que vai gostar demais de A Estratégia do Charme, publicado pela Paralela. Fica aí mais uma recomendação. Se você já leu esse livro, gosta, se você não leu e tem vontade, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, segue o Elefante Literário nas outras redes sociais e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui, tá certo? Esse vídeo chegou ao fim, se você viu até aqui, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê já já. Valeu!